E olha, aqui na Central da Esperança a gente gosta de boas notícias e ontem uma das boas notícias que a gente falou foi a reabertura do Vaticano. E quem vai trazer um pouco dessa experiência e boa notícia pra gente é o Silvonei Josélia, jornalista responsável pela Rádio Vaticano e Vatican News em língua portuguesa. Silvonei, seja bem-vindo à Central da Esperança. Era grande a expectativa para dar essa notícia, né? Reabertura do Vaticano. Como que foi essa experiência e a repercussão dessa notícia? Camila, alegria estar com vocês. É um momento esperado, não só pelo Vaticano, mas em toda a Itália. E desde o último dia 4 de março tudo estava fechado, né? E fechando as igrejas nós não tínhamos a missa. A missa era celebrada, mas não com a participação dos fiéis, né? Quando houve a abertura dessa segunda fase, no último dia 4 de maio, houve, vamos dizer, um descontentamento muito grande aqui na Itália pela não abertura das igrejas. Houve um acordo entre a Conferência Psicopal Italiana e o governo italiano para que se pudesse abrir novamente nesse dia 18, que coincidiu ontem, né? Com o centenário do nascimento de João Paulo II, nosso São João Paulo II. Foi um dia muito bonito. Quer dizer, abriram-se as igrejas, mas ainda o cuidado é muito grande. Aqui, a visão que nós tínhamos da Praça São Pedro, completamente vazia. Nós tínhamos a possibilidade de entrar na Basílica, né? Pelo caso que nós temos nossos estúdios também dentro da Basílica Batista. E ver aquela grande imensidão do coração da nossa cristandade vazia, era realmente doer o coração. Desde ontem, nós temos a possibilidade, novamente, de entrar na Basílica, não só na Basílica São Pedro. Todas as Basílicas Papais foram abertas, foram saneadas. Na última semana, houve todo um trabalho para fazer com que os fiéis estejam dentro e com segurança. Naturalmente, é um trabalho muito delicado, porque todas essas igrejas, essas basílicas, são verdadeiros museus. Nós vemos agora no interior da Grande Basílica. Então, vocês imaginem passar, digamos lá, o criolina, que eu não sei como é que são as coisas aqui na Itália, os nobres em português, passar num chão como esse, um chão que tem 500 anos, ele é artístico. É todo um procedimento muito, muito, muito delicado. E desde ontem, então, essa possibilidade de entrar. E você participar da Santa Missa, naturalmente, com um protocolo de segurança muito, muito restante. Primeiramente, a abertura, já na entrada ali, quando nós temos os detectores de metais, nós temos também as pessoas que vão tomar a temperatura. Muitos dos voluntários, em várias igrejas de toda a Itália, tomam-se a temperatura, se tem mais de 37 graus, de 37 graus centígrados, não pode entrar. Se já teve o coronavírus, você já ficou doente ou acamado, também não entra. Depois, o uso das máscaras e o uso também das luvas. São duas, duas componentes importantes. Dentro da própria celebração, no caso, dentro da Basílica ou das igrejas, a distância de um metro, seja para trás, para frente, para os lados, a comunhão, a comunhão é estritamente na mão, ninguém sai do banco, o sacerdote leva a comunhão até o fiel. Então, são novas normas que nós estamos aprendendo a nos interagir com esse novo modo. Inclusive, o presidente da Conferência Episcopal, Gabriel Bassetti, numa entrevista que ele nos deu nessa semana, ele falava que é um momento de tanta alegria, de poder, mais uma vez, voltar a celebrar a Santa Missa com o povo, e o povo receber a Eucaristia, que ele vai pedir que todos os domingos, na celebração, se cante o TEDEL, o TEDEL de Ação de Graças, por voltarmos novamente a essa familiaridade, para estarmos novamente juntos em comunidade. Porque a Santa Missa também é isso, estar em comunidade, estar juntos, para celebrarmos esse grande sacramento, que é o oxigênio da nossa vida, da nossa igreja. Silvone, a gente está aqui na Central da Esperança, e vocês aí na Itália passaram pela fase difícil, que foi a fase das mortes, o número de pessoas contaminadas, a cidade, o país todo parado, claro que algumas cidades, alguns estabelecimentos funcionando menos, outros mais, dependendo aí da realidade local, mas vocês passaram pela fase mais difícil, que foi a dor, que foi perder as pessoas queridas, deixar de participar presencialmente das missas, e agora vocês estão vivendo esse processo de reabertura. Para a gente que está aqui na Central da Esperança, levando essa realidade para as pessoas que estão em casa, e aqui no Brasil a gente ainda está vivendo a realidade difícil, o que a gente tem para falar, vocês que estão algumas semanas na frente, relacionado ao coronavírus, o que a gente pode falar para essas pessoas que estão em casa? Se nós experimentamos a dor aqui na Itália, basta, vem a memória, quando você estava falando agora, vem a memória da saída daqueles caminhões do exército carregados de caixões de Bérgamo, porque não tinha lugar aonde sepultar, nos cemitérios de Bérgamo. Quer dizer, aquilo é uma dor tão grande, porque é o funeral do qual você não pode participar. E muitas das pessoas que foram parar nos hospitais com o coronavírus, nunca mais essa família viu, porque faleceu dentro do hospital e não teve funeral. Essa é a grande dor. A grande dor de morrer sozinho, de não ter a mão de uma pessoa amiga para naquele momento derradeiro estar junto. Você não participar desse momento, e não participar nem mesmo do funeral. Então, é uma dor muito grande. Nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Então, tudo aquilo que nós vivemos, que sirva também de inspiração para novas ações que nós possamos tomar dentro da nossa realidade. Vivemos e estamos vivendo, porque ainda as últimas horas são mais de 100 pessoas que morreram, continua ainda, mas a curva, a famosa curva, é uma curva descendente. Estamos, graças a Deus, vendo já aquela luz nesse grande túnel escuro, porque passamos. Mas ainda a preocupação é muito grande. Existe o conceito de responsabilidade, que deve ser muito grande. Nós temos ainda a parte da Lombardia, a parte do Piemonte, ainda que são, como diz o italiano, sorveillate speciale. São aqueles que devem ter ainda uma segurança muito maior. Não que no resto da Itália não tenha, mas nessas duas regiões, são duas regiões em que os números foram realmente exorbitantes. Temos já regiões da Itália em que o contágio é zero, mas isso não interfere no sentido de que temos que ver todo o país. Fala-se que esse contágio zero, na maioria das regiões, poderá ocorrer na metade do mês de agosto, mas ainda vai depender desses próximos 14 dias. Ontem foi a abertura, vamos dizer, quase total. A abertura dos bares, restaurantes, cabeleireiros, ainda não abriram ainda. Os museus estão, aos poucos, abrindo. Os cinemas não foram abertos, ainda os teatros não foram abertos, para evitar ainda aglomeração. Então, um momento difícil, é uma transição difícil, eu posso dizer, no primeiro momento as pessoas ficaram com medo de ficarem em casa, que agora são muitos daqueles que têm medo de sair de casa, principalmente as pessoas de uma certa idade. Então, é um novo processo que nós estamos vivendo. Mas é bom ver, porque o sol voltou, nós estamos com uma temperatura agradabilíssima nesse período, no sul da Itália chegou, inclusive, ontem, a Cecília a 37 graus centígrados, ou seja, estamos entrando dentro do período do verão, e nós sabemos que o verão é muito quente, e é um momento em que toda a Europa descia para a Itália. A Itália tem mais de 8 mil quilômetros de praia, de mar. Então, vocês podem imaginar que nesse período, todos estão com o anseio de como será o período de férias que nós teremos em julho e agosto. Silvonei, muito obrigada por trazer um pouco do que está acontecendo. A gente acompanha noticiário, mas trazer um relato de quem está vivenciando e quem noticia essa realidade no Vaticano é muito importante para a gente. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Obrigado a vocês, obrigado pelo trabalho de vocês, e aproveito para abraçar vocês idealmente daqui. Eu não sei se no Brasil estão se abraçando ou não, né? Não. Até isso, até isso nos cuidaram. Nosso abraço para você é assim, ó Silvonei. Ó, para vocês também. E digo que quando pudermos nos abraçar, eu creio que o nosso abraço vai ser, vai ter um gosto muito diferente. Um gosto daquilo que nós temos na nossa língua brasileira, que se chama saudade. Saudade do calento, do amor, do coração que bate mais forte. Obrigado a vocês. Esperança é a palavra. Esperar. Esperar, porque sempre depois da noite vem o dia e o sol vai brilhar para todos. Um abraço. Um abraço, Silvonei. Tchau, muito obrigada.